A cerimônia reuniu 539 estudantes no ginásio poliesportivo de Cajazeiras O programa da Polícia Militar, em parceria com as escolas e as famílias garante a orientação dos jovens para a prevenção do uso de drogas e contra a violência A Polícia Militar, com um trabalho já preventivo, desperta nessas crianças o interesse em não se envolver em questões de violência Futuramente já vão estar preparados e capacitados para dizer não a uma oferta de drogas e também as questões de abusos que já ocorrem nas escolas a exemplo do bullying Então eles estão preparados a não irem para o enfrentamento, a dizerem não, a serem da paz Eles incentivam também as crianças em sala, a questão do aprendizado a obedecer os pais, a estudar, a se preparar para um futuro melhor Aos 10 anos, a estudante Rebeca já tem conceito formado sobre as drogas Durante os 4 meses de aula, ela aprendeu uma importante lição As drogas, um dia você acende ela, depois um dia ela te apaga Estou muito feliz que a minha filha hoje está formando, é uma das formandas Então eu acho assim que não tenho palavras para expressar Eu só tenho mesmo que agradecer e pedir que continue investindo, que continue fazendo Aproximadamente 328 mil estudantes baianos já se formaram no programa Na cerimônia deste ano, a diversão foi garantida Os estudantes dançaram, cantaram e foram homenageados Os três vencedores do concurso de redação ProERD ganharam uma bicicleta cada Para a número 1, a iniciativa é sinônimo de satisfação Eu acho muito bom ter competido, ter ganhado um prêmio Que assim pode servir de exemplos para muitas pessoas, muitos alunos